Nunca viu, mas carrega a expressão Vendo olhar só de estar por aí sem você Me esforça pra lembrar de atuar ao avesso Só pra estar por aí sem lugar Se o rio inunda o ar ao redor As águas que sobem e os sonhos que escorrem Mesmo assim não se deixa avalar Tão cheia de vida, vida, vida Tão cheia de vida Tão cheia de vida, me faz sorrir Te lembrar da expressão Vendo olhar quero estar por aí com você Por que você não sai pra passear? Enfeita o cabelo ou faz um chá Me diz qual é o problema, o que que há Encosta no meu ombro pra chorar Só não fica assim não Tem sempre o que cura o coração Pode estar doendo agora Mas amanhã o sol brilha lá fora E com ele você também E com ele você também Meu bem Não se entristeça por ninguém Não se entristeça por ninguém Não deixa o vazio sufocar Segura na minha mão Vamos dançar E não fica assim não Tem sempre o que cura o coração Pode estar doendo agora Mas amanhã o sol virá lá fora E com ele você também Meu bem Não se entristeça por ninguém Vem de lá Com esse olhar Me faz tremer Te desejar Seus olhos brilham ao narrar Um timbre forte ao soar Contracenando desde o estresse Contrariando o seu pai Esse seu jeito de sorrir Fica mais um louco Vem de lá Com esse olhar Me faz temer Te desejar Um pouco é fresco o seu lugar Motivo de você sonhar Ter um pedacinho de você Em cada canto do país E não me deixe perder No coração de você De você De você De você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Por que você se foi? Não vou mais lhe dizer Você nem esperou Eu dar meu parecer Tudo que ali deixou Tem cheiro de você De artista general Poeta trovador Não vou mais lhe dizer Obrigado.